Olá meus amores, hoje eu estou de preguicinha, eu tinha que ter ido lá no ateliê para estar trabalhando, estar sentada lá na máquina, costurando, fazendo vídeo, mas amiga, hoje eu estou cansada, o ateliê está uma baguncinha, vocês não tem noção, mas mesmo assim eu vou lá, vou gravar um vídeo assim hoje para vocês, para vocês verem um pouquinho da minha bagunça lá, tá bom? Então vamos lá? Então vamos. Ai, 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 vamos lá amiga, vem, vem comigo, vamos lá que vocês vão ver como é que está a minha baguncinha lá dentro, amiga, vem, 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 vem comigo, vem amiga, olha, chegando aqui no ateliê, aqui eu já tenho aqui um pouco de retalho que chegou para mim essa semana, um pouco não, um pouco não, né amiga, olha isso aí, olha, aí vem aqui amiga, olha, aqui já começa a minha baguncinha, olha isso, olha isso, já começou, já começou a minha baguncinha, amiga, olha, isso aqui ó, tudo retalho que chegou para mim essa semana, olha isso amiga, trabalhei aqui ontem até tarde, fiz essa bagunça toda que vocês estão vendo, olha, mas ainda não tive tempo de arrumar, mas depois eu mesma me acho na minha bagunça, tá? Olha isso aí ó, tudo bagunçado. Agora amiga, eu quero falar uma coisa para vocês, eu tenho aqui esse saco todo de retalho, como vocês estão vendo, que eu acabei de dizer, que chegou retalho essa semana, eu estava até com a intenção amiga, de vender retalho para vocês, num preço mais em conta, entendeu? Mas, os retalho que vem para mim, que está vindo para mim agora, são muito pequenos, olha isso aqui ó, vou mostrar aqui para vocês, olha amiga, olha isso, está vindo retalho muito pequeno, às vezes que vem um pedacinho maior, entendeu? Mas a maioria é tudo assim ó, pequenininho, olha, que não dá nem para mim trabalhar. A fábrica onde eu pegava, amiga, uns retalhos que vinham os pedaços maior, essa fábrica fechou. Eu até gravei vídeo para vocês mostrando os pedaços grandes que vinham de retalho, porém essa fábrica fechou, então agora eu ponho outra fábrica. Então, os tamanhinhos que vem, é isso ó, às vezes vem uns pedaços maiorzinhos, eu vou tirar daqui desse lado aqui ó, para vocês verem aqui ó, ó, às vezes até vem uns pedaços maiores, ó, mas a maioria é tudo assim amiga, está vendo? Ó, olha isso, então, não tenho condições de vender para vocês, para mim, até dá, às vezes eu tiro, entendeu? Os pedaços aí, dá para me fazer os meus tapetes de prega, de preguinha, que aí eu velorco um lado, velorco o outro, quando não faço aqueles biquinhos, né, que vem assim, dobra aqui, dobra aqui, esses daqui assim ainda dá para fazer, mas, tem outros modelos que já não dá para fazer, porque eles são muito pequenininhos, entendeu? Aí eu pensei, poxa, eu peguei um monte desses retalhos, e aí eu já catei algumas coisas, entendeu? Já abri saco, já tirei, aí olha, de dois sacos desse aqui, que eu abri, eu só consegui tirar isso aqui ó, ó, olha isso aqui, de dois sacão desse aqui, que eu mostrei para vocês, eu consegui tirar isso aqui, para vocês terem noção, que dá mais ou menos para mim trabalhar, vou colocar aqui em cima para vocês verem, mais uma baguncinha que eu estou fazendo aqui, amiga, ó, vou abrir aqui, só para vocês ver o tamanho dele, mais ou menos, tá? Ó, tamanho mais ou menos, que são esses daqui, ó, esses daqui já estão uns pedacinhos, um pouquinho maiorzinho, que eu já fui separando, tá? Ó, então, amiga, para mim dá, mas assim, tipo, que para vender, já não dá, entendeu, amiga? Ó, olha o pedacinho que vem, entendeu? É isso, se não, amigas, eu ia vender para vocês, ia fazer um precinho legalzinho, esses daqui, eu separei, essa tira aqui, já é para fazer viés, porque para fazer viés, tá legal, entendeu? Ó, tem três dedos de largura, entendeu? Então, para viés, é legal, para viés dá, já para fazer tapete de preguinha, não dá, a tira está muito, muito estreitinha, entendeu, amiga? Ó, esse aqui já está um pouquinho mais larguinho, bem pouca coisa, ó, olha, amiga, esse aqui já está com quatro dedos, aquele lá estava com três, esse aqui já está com quatro dedos de largura, tá vendo? Mas, é, mesmo assim, para fazer o tapete, já fica um pouquinho estranho, entendeu, meus amores? Então, meus amores, olha, vou continuar correndo atrás aí de retalho, e assim que eu conseguir uma fábrica que ceda para mim uns tecidos maiores, que eu ver que dá para vender, eu vou sim fazer uns saquinhos, entendeu? Para ver aí, para estar vendendo para vocês, tá? Porque eu tenho seguidora que está sempre me perguntando se eu não tenho detalhe para vender, tá bom, meus amores? Então, olha, eu quero pedir para vocês, se inscreve aí no canal, deixe o seu like, ative aí o sininho, compartilhe esse vídeo para o YouTube poder entender, entendeu? E quanto mais vocês compartilham, vocês me ajudam a divulgar para o YouTube poder estar divulgando aí o meu vídeo, tá? Mais pessoas estão assistindo, tá bom, meus amores? Eu quero deixar um beijo aí no coração de cada uma de vocês que já é inscrito, vocês que não são inscritos, se inscreve, tá? Para estar me dando aí essa força, tá bom, meus amores? Um beijo no coração de cada uma de vocês.